Nossa, mas essa tua ex tá pegando pesado mesmo pra te reconquistar, hein? É, pegando pesado, mas ó, não fica preocupada não, porque eu não caio mais nas garras dessa, dessa falsa traíra aí. Que bom. Então vamo lá que eu vou te apresentar a galera da companhia, que a gente já tá combinando a nossa próxima viagem. Que coincidência é o amor, a nossa música nunca mais tocou. Kiara, Kiara, como vai essa energia gracinha? Vai bem, e a sua? Muito melhor agora que eu te encontrei. Eu senti a sua falta na meditação no pôr do sol. Ah, não deu pra ir, eu tava comemorando com os meus amigos o lance do musical, mas pode deixar que na próxima eu tô claro. Ah, é assim que se fala, Kiara. Quando você sente a luz, tem que... Existe uma nova era. Tô te esperando, Kiara. Deixa. Deixa ele continuar pensando que eu tô na onda dele, deixa. É, eu também acho que esse cara pode ser muito perigoso. Ô, ô galera, vamo tocar violão aqui? É, isso que é uma ótima ideia. Isso sim é que é energia gracinha, né, Kiara? Vem, volta pra cá. Vamo lá, vamo lá. Toca aquela do Cazuza também que você canta. Vamo lá. Disparo contra o sol... Sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara... Ai, amiga. Quer dizer que o Peralta não acreditou em você? Não acreditou? Não, ainda me destruiu, sabe? Falou que vai se mudar com aquela bailarina magrela, horrorosa. Gente, ele falou que vai trocar de escola, que vai ficar com ela. Oi, Yasmin, eu tô te deixando meio quentinha. Acho que é melhor a gente falar com os professores, hein? Não, não, Débora, pelo amor de Deus, não vai falar com o professor nenhum que o povo dessa escola é tudo desorientado, sabe? Ainda vão me levar pro hospital, me dar uma injeção desse tamanho e botar aquela camisola azul horrorosa. Azul realmente não combina com você. Amiga, você quer uma opinião? Eu acho que essa tosse é alguma gripe mal curada. Mas acho que nada que uma boa noite de sono não resolva. Não adianta, Filipe. A única coisa que vai resolver é o Peralta ficar perto de mim. E por quê? Peralta, o pessoal da companhia adorou você. Ah, é? Agora é só a gente voltar pra casa e começar a vida nova. Vida nova, né? Legal, legal. A gente vai pra Natal e a gente podia conhecer a Praia da Pipa, que tal? Ah, legal? Peralta, tá acontecendo alguma coisa? Que de repente você ficou tão distante? Eu acho que eu tô cansado. Deve ser, isso é sono. Eu fico assim, eu vou descansar um pouquinho no alojamento, tá? Amanhã a gente se vergar também. Daneza! Muita idade. Muita idade. Muita idade. Muita idade. Muita idade. Quer dizer, na medida do possível, né? Ah, eu soube o que aconteceu com o Joaquim. É uma pena. Meus sentimentos, tá? Obrigada. Daisy, que surpresa te encontrar, querida. Oi, Andréia. Oi, tudo bem? Você veio trazer o Gustavo? Sim. Quer dizer, ele tá no festival de teatro, né? Ah, se você veio procurar os diretores, eles também viajaram. Não, é... Dona Vez. Obrigado. Ai, dona Daisy, ainda bem que a senhora chegou. A gente tá precisando de ajuda lá na cozinha. É, daqui a pouco a meninada vai sair pra tomar o café. A gente precisa saber o que vai preparar. É. Pera aí, Daisy. Você tá trabalhando no refeitório da escola? Ah, somente. Quem foi que acendeu essa luz na minha cara? Já amanheceu? Uau! Ai, eu dormi tão bem. Mas o que é isso? Ainda não quis, pergunto eu. O que eu tava fazendo dormindo deitada no seu peito? É que sei. A última coisa que eu lembro foi que a gente tomou chá. Então, eu também me lembro disso, mas de mais nada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Será que... Será que a gente dormiu junto? Será que a gente dormiu junto? Será que a gente dormiu junto?